A gente falou agora da Ucrânia, eu queria destacar uma notícia interessante que saiu no Russia Today, no RT, que é a seguinte. Tem pesquisas aí que foram feitas dentro da Rússia, com a população russa, que deram um indício aí de que 82% dos russos expressaram aí uma opinião negativa sobre a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é o bloco militar ao qual tentaram juntar a Ucrânia para poder atacar a Rússia. Foram 82% de russos que se colocaram contra a OTAN, o que subiu, porque em março a mesma pesquisa tinha sido feita, e em março o número era de 78%. Aí é o seguinte, aí tem várias graduações. Mais da metade desses 82% dizem que eles têm sentimentos muito ruins sobre a OTAN, enquanto 26% descreveram que a atitude é ruim, e 0% disse que a opinião deles é muito boa, que eles acham muito boa a OTAN. Então, tem uma outra questão, que quanto mais velhos os entrevistados, menos eles gostavam da OTAN, que mostra que o pessoal lembra, particularmente do período da União Soviética e tudo mais, em que a questão era pior ainda. E também subiu o número de russos que acreditam que o país deles tem razões para temer a OTAN para 60%, que é um número aí que não era visto pela pesquisa desde 2014. Mostra que eles fazem essa pesquisa sempre com relação à OTAN. Então, é um negócio que eles também estão muito... A pesquisa também mostrou que 52% dos russos acreditam que seria uma ameaça muito grande se a Ucrânia entrasse para a OTAN, e 19% acreditam que a ameaça seria moderada. Então, mostra aí que tem menos russos também preocupados com a Finlândia, a Georgia e a Suécia, apesar de que todos eles, entre 55% e 58%, consideram que seria pelo menos uma ameaça moderada se esses países, Georgia, a Finlândia e a Suécia, que são também vizinhos da Rússia, entrassem para a OTAN. Isso daí mostra que há uma posição mais super... quase que unânime na Rússia com relação à questão da OTAN. O pessoal aqui no Brasil tem essa... Uma parte da esquerda aqui no Brasil tem essa fantasia, o próprio Milton Blay, de que existe o imperialismo russo, não sei o quê, não sei o quê, mas mostra que... É, de que o imperialismo russo está tentando engolir a... É, Milton sim, cara. Está tentando engolir a Ucrânia, mas não tem nada disso. Eles estão num conflito contra a OTAN, como fica claro aí pela pesquisa, não é, Marcio Roberto? É isso aí. Algum comentário sobre isso aqui? Ou posso... Não, isso aí é mais um aplauso aí, né? Mostrando que o... Que o companheiro Laputin está fazendo é maravilhoso, né? E a população está dando total apoio. Isso aí é interessante, né? A gente já sabia disso, né? Porque eu... Quando nossos companheiros que estão lá no front, lá, passaram pelas ruas, ver a letra Z, né? Por isso que eu tinha colocado a minha aqui. Eu não venho com a camiseta. A letra Z, nos carros, né? Lojas de conveniência, vendendo adesivos, vendendo fotos do Putin, né? E etc, né? Total apoio ao que ele está fazendo com a Ucrânia, né? Você vê, imagina, o cara matou 300 nazistas esses dias aí. Quem não fica feliz, né? Só não fica feliz o pessoal. O pessoal fica assim, ai, na época dos nazistas, lá com Hitler, não sei o quê. Hoje, o pessoal gosta de passado, do presente, o pessoal tem uma lobotomia, né? É, não é assim que o Rui fala? É. O pessoal falou lobotomizado politicamente.